Neste vídeo eu vou mostrar como é que dá os primeiros passos para vender um curso online em Portugal. Eu sou o Luciano La Roça, eu vendo cursos há muitos, muitos anos. Eu comecei o meu negócio na internet em 2010 com blogs e em 2014 eu vendi o meu primeiro curso online. E até hoje várias coisas mudaram, mas a verdade é que quase passado 10 anos eu continuo a vender curso online para o Brasil e para Portugal. E porquê é que eu me estou a apresentar? Porque eu sei que há muito conteúdo na internet de pessoas que falam sobre curso online e que na realidade nunca venderam muitos cursos online, ou então que apenas pegam algum material do outro lado, dão uma repaginada e criam conteúdo como se fosse deles. O que eu vou trazer aqui é com base na experiência própria, naquilo que nós vivemos e nesta experiência de quase uma década de venda de curso online. Eu acredito que há muito, mas muito mercado em Portugal por explorar nas partes do curso online. Então é assim, se você tem um hobby e gostaria de transformar num curso online, se é muito bom na sua profissão e gostaria que isso tornasse um curso online ou uma mentoria, este vídeo ele é para si. E quem sou eu para estar a falar sobre isto? Eu confesso que eu não gosto muito destas partes de mostrar prints de faturamentos, etc. e de ganhos, porque eu acho que isso não acrescenta tanto assim. Mas a verdade é que muitas pessoas duvidam que seja possível vender curso online. E só para vocês terem uma ideia, este é o print do nosso faturamento aqui com venda de curso. Ele não representa tudo, porque isto representa só a minha parte de faturamento. Tem um sócio também, que tem mais de 20%, tem a plataforma Cobra uma Taxa. Mas, por exemplo, desde o dia 7 de julho até o dia 15 de fevereiro, nós vendemos 273 mil dólares na venda de curso online, mais 507 mil reais, isto vai dar mais ou menos aí uns 350 mil dólares, mais as comissões na sócia. Eu acredito que passou aqui dos 400 e poucos mil euros em cerca de 6 meses vendendo curso online. E eu posso dizer que a maioria destas transações são para Portugal, porque essas transações em dólares são para Portugal e, em real, há muitos brasileiros que moram em Portugal e acabam por pagar em reais. Então, 90% dos nossos alunos hoje, dos nossos produtos, são em Portugal. E eu faço isto para quê? Não para qualquer tipo de gabarro, aliás, quem me acompanha há muitos anos sabe disso, mas é para que você preste bem até só o que eu vou passar, porque o que eu vou passar vem do campo de batalha, vem da prática. E talvez você esteja a este vídeo de distância de lançar o seu primeiro curso online. Então, eu separei aqui 9 tópicos que eu quero falar sobre a criação do curso online. O primeiro deles é, será que há mercado em Portugal? Bem, eu acredito muito que há mercado em Portugal, não só pelo que eu estou a viver, pelo que eu estou a fazer, mas também porque eu vejo que há poucos cursos em Portugal e há poucas pessoas que lançam outros profissionais na hora de vender cursos em Portugal. E eu acredito que todas as pessoas em Portugal precisem estudar ou gostem de aprender alguma habilidade. Quando vejo muitos portugueses a terem que comprar algum curso no Brasil, ou nos Estados Unidos, ou em algum outro país, só porque em Portugal não há esse curso, eu vejo que há aqui uma oportunidade. Existem muito poucas pessoas que venderam um curso online em Portugal, mas por outro lado, existem muitas mais que já compraram algum curso. E o que aconteceria se houvesse mais pessoas a produzir mais cursos em Portugal? Mais portugueses comprariam o curso online também. E há muito mercado em Portugal, mesmo o mercado da educação é um mercado enorme, com uma margem extremamente interessante. Então, é assim, se está a pensar aqui em lançar o seu curso ou não, já quer dizer que, palavra de quem vive isso no dia a dia, há muito espaço para o mercado em Portugal. Agora, se está a pensar em lançar um curso, talvez o que esteja a pensar aqui neste momento, ou o que sei, Luciano, o que é que eu vou vender no meu curso online? Geralmente, a venda de cursos online acontece em alguns destes princípios. Ou é algum hobby que a pessoa é muito boa nesse hobby, ela destaca-se, então é a pessoa que, por exemplo, cozinha muito bem determinado tipo de bolos, ou é aquela pessoa que sabe fazer muito bem uma cerveja artesanal, ou é aquela pessoa que ficou muito boa, sei lá, na leitura de livros clássicos, e ela quer lançar um curso de livros clássicos. Ou então foi uma pessoa que ficou muito boa em aprender piano sozinha, e ela quer ensinar outras pessoas a tocar piano. Sei lá, existem uma variedade de opções quando nós falamos de hobbies. E a melhor forma de passatempos, né? Vou-se tratando aqui para o Português de Portugal. A primeira forma de pensar nisso é o seguinte. Será que você é alguém muito bom naquilo que você faz, que não seja a sua vertente profissional, e que isso poderia dar um curso? Ou será que você conhece alguém que é muito bom naquilo que faz, e que também ainda não tem o curso, e você poderia ser a pessoa que vai ajudar essa pessoa a lançar um curso? E até quando eu falo em ser muito bom, eu não sou falar que você precisa ser o melhor do mundo naquilo que você se propõe a fazer. Eu digo que você precisa ser melhor do que as pessoas que vão aprender consigo. As pessoas acham que para lançar um curso online, eu preciso ser a principal autoridade sobre o assunto. Eu não sou a melhor pessoa do mundo quando eu falo de gestão de tráfego, que é o curso que eu ensino. Eu não sou a melhor pessoa do mundo. Eu sei que existem pessoas muito mais competentes do que eu. Mas eu sou a melhor pessoa, na minha visão, para ajudar os meus alunos. Então, por isso, eu vendo o meu curso. Então, a primeira pergunta é, será que tem algum hobby, alguma coisa que você faça muito bem, na qual isso poderia ser um curso online? Ou então, será que você é muito bom profissionalmente em alguma coisa? E isso poderia também ser um curso online? Será que você é um ótimo professor de yoga? Será que você é uma ótima pessoa, sei lá, que faz trabalho de reiki? Será que você é uma ótima pessoa, um psicólogo? E isso poderia ser o seu curso online? Será que você é muito bom vendedor de imóveis e poderia ensinar outros vendedores de imóveis a serem melhores profissionais através do seu curso online? Então, é muito bom na sua profissão. É a sua outra possibilidade de lançar o seu curso online. E por que deve fazer? Porque tem uma escala muito maior. Enquanto, por exemplo, a professora de yoga, a trocar tempo por dinheiro nas suas aulas de yoga, se ela criasse um curso online, ela poderia escalar e vender uma grande quantidade de alunos para o seu curso sem que, para isso, ela precise de multiplicar o seu tempo por estar a trocar, aliás, tempo por dinheiro. Outra dúvida que as pessoas têm é Luciano, eu posso criar um e-book, então, ao invés de eu criar um curso? Olha, se queres ganhar apenas um dinheiro extra, acrescentar alguns euros todos os meses à tua renda, sim, um e-book é suficiente. Vais vender ali, sei lá, vamos imaginar, 10 e-books por mês a 15 euros, aumentaste os teus rendimentos a 150, vendeste 20, aumentaste em 300, talvez para ti seja algo interessante e está tudo bem com isso. Mas, talvez, se tu queres criar um negócio, um e-book não é das melhores opções. Porquê? Porque é algo extremamente barato, é algo que as pessoas não estão dispostas a pagar muito, poucas pessoas pagariam 300 euros por um e-book, mas elas pagariam 300 euros por um curso. E, geralmente, o curso, ele não tem tanto mais conhecimento do que o e-book. Eu já li muitos livros que são muito mais valiosos do que qualquer curso, mas são os livros. Então, o formato, com uma forma empacotada, faz com que as pessoas não estejam tão dispostas a pagar por aquilo. Então, se vai vender algo digital, com o ponto de vista de criar um negócio, de viver disso, é muito melhor ter um curso do que ter um e-book. Então, eu já quero deixar claro esse ponto. Agora, se for para começar, um e-book pode ser suficiente. Ok, Luciano, já entendi que eu tenho um hobby, eu já entendi que eu sou muito bom em alguma coisa, e o Luciano já me convenceu que no mercado, em Portugal, há a forma de eu vender o meu curso. O que eu preciso fazer? Eu preciso sentar e gravar o meu curso antes? Qual é o passo seguinte que eu dou quando eu quero gravar um curso? A verdade é que não. Antigamente, quando eu comecei com os cursos online, esses materiais teriam que ser gravados. Então, nós gravávamos todo o material, vendíamos o curso e entregávamos esse material para as pessoas. Só que hoje em dia, já não é necessário ser assim. Hoje em dia, você pode vender o seu curso sem ter uma única aula gravada. Ou seja, pode receber pelo seu curso antes mesmo de começar a dar as aulas. Como assim, Luciano? Por exemplo, e até é o recomendado que você faça, para, vendo o seu curso, abra a sua primeira turma e depois de abrir a sua primeira turma, você vai entregar essas aulas em direto. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que você é uma ótima pessoa, lê livros clássicos, consegue compreender muito bem os livros clássicos, sabe quais são os melhores livros clássicos e vai formar uma turma de pessoas que querem aprender a ler livros clássicos. E vai abrir essa turma. Vai vender, sei lá, pelos 200 euros esse curso e vendeu para 10 pessoas. Fez ali 2 mil euros. Vendeu ali para os seus amigos ou para as poucas pessoas que acompanham no Instagram quando fala sobre este assunto. Vendeu os seus primeiros vagas. O que é que pode fazer? Vendeu para esses 10 alunos e vai fazer, por exemplo, uma aula em direto por semana durante os próximos 3 meses. Então, isso te dará um total de 12 aulas. Então, digamos que você foi pago por 2 mil euros para dar essas 12 aulas durante os próximos 3 meses. E entregas todas em direto depois que termina ao em direto a gravação fica disponível para quem não pôde assistir em direto. Pronto. O seu curso online está pronto para ser vendido. Então, você vendeu o seu curso online com a promessa de que iria ser entregue uma vez por semana. Você entrega. O seu curso online foi entregue como prometido. E por que é que é muito melhor vender o primeiro curso online em direto do que gravar antes para vender depois? Porque quando faz em direto uma coisa é nós sabermos como nós fazemos. Uma coisa é nós darmos a aula entendermos as dúvidas que as pessoas têm ou o que é que elas gostaram e o que é que elas não gostaram. Então, mesmo que em algum momento você queira para uma outra turma gravar o conteúdo isso faz com que ao entregar ao vivo vai entender muito melhor do seu público e ao entender muito melhor o seu público quando for gravar já vai gravar aulas para o seu curso muito melhor. Então, recapitulando aqui como é que funcionaria. No primeiro momento pode abrir uma primeira turma na qual vai entregar para essa primeira turma aulas em direto uma vez por semana durante 3 meses. Ok, lançou essa primeira turma entendeu quais as dúvidas dos alunos agora sim, Luciano eu vi que eu consigo vender e eu entendi as dúvidas dos alunos aí sim eu posso pensar em gravar para depois vender para a minha segunda turma. Então, numa segunda turma eu já gravaria antes com base nas dúvidas e questões que foram deixadas por esta primeira turma que aconteceu online e aí sim eu já poderia vender as aulas gravadas. Ou então, se quiser continuar com o mesmo formato das aulas em direto também pode fazê-lo sem problema algum. Então, já quebramos aqui também este mito que é necessário gravar o curso antes não é necessário gravar o curso antes. Luciano, ok agora já entendi então que eu nem sequer preciso gravar o meu curso para começar a vender online estou a ganhar gosto nisto só que, Luciano como é que eu faço para vender este meu curso? Vamos continuar com o exemplo da leitura clássica. Vamos imaginar que fala sobre isso de vez em quando no seu Instagram ou no seu e-mail ou no seu blog ou na sua página de Facebook fala sobre isso e quer lançar a sua primeira turma pode fazer algo muito simples pode fazer o seguinte comunicar para as pessoas que eu acompanho e dizer o seguinte olha pessoal eu quero abrir a minha primeira turma de leitura clássica várias pessoas têm pedido de como eu posso ensiná-los a ler livros clássicos eu quero abrir uma primeira turma para 10 pessoas por isso eu criei aqui um sei lá um grupo do WhatsApp que ficará silenciado em que eu vou informar todos os detalhes relativamente ao curso quem tiver interesse basta clicar neste link e entrar no grupo do WhatsApp pronto a partir daí os seus potenciais clientes já estão num canal de comunicação para venda do seu curso e a partir desse canal depois você pode fazer a venda do seu curso então é uma estratégia bem simples para fazer as suas primeiras vendas do seu curso online para outros formatos para outras possibilidades atenção que eu estou a tentar neste vídeo simplificar ao máximo de como pode vender um curso online em Portugal agora se quer saber um pouco mais sobre aprofundadamente como funcionam as estratégias de vendas do curso online existem essencialmente duas estratégias de vendas o exemplo que eu dei é uma estratégia para conseguir os seus primeiros alunos apenas essas duas é para quando realmente quer começar a escalar as suas vendas então pode fazer a estratégia de lançamento então é uma estratégia na qual é feito um evento nesse evento são dadas algumas aulas sobre o tema e no final é olha se até aqui vocês gostaram deste conteúdo se fez sentido para vocês eu vou abrir as vagas para o meu curso para se inscreverem vai ser no dia X às X horas fazemos um evento de lançamento daquele curso fazendo uma analogia para outras áreas é como por exemplo quando funciona um lançamento de um filme como é que funciona um lançamento de um filme ele não aparece de repente no cinema e aquele filme está disponível acontecem entrevistas com os atores acontecem trailers acontecem filmagens acontecem fotografias nas redes sociais de que aquele filme das gravações daquele filme então tudo isso são eventos de antecipação do lançamento daquele filme na venda de um curso no lançamento é exatamente a mesma coisa são várias aulas de antecipação para que no final seja vendido aquele curso obviamente dentro desse lançamento existem vários detalhes que é importante notar não basta dar aulas e depois abrir as vagas do curso é necessário ter aulas que sejam mais persuasivas para a venda do curso que vai acontecer no final então tem vários detalhes se tiver interesse em que eu falo um pouco sobre as diferenças entre abrir turmas de curso em Portugal e no Brasil por favor deixem aqui um comentário porque é um tema que eu começo a falar mais aqui no meu canal e é muito importante receber o feedback de vocês inclusive se vocês gostaram deem o vosso like a segunda estratégia para vender o curso online é através do perpétuo ou seja perpétuo é que é quando vocês estão não tem uma turma que abre e feche a qualquer momento qualquer pessoa pode comprar o vosso curso ele está disponível para ser comprado na internet podemos achar que esta segunda opção faz muito mais sentido Luciano para que é que eu vou abrir e fechar turmas se eu posso vender o tempo inteiro porque a verdade é que muitas vezes abrir e fechar turmas cria uma urgência muito maior que faz com que as pessoas comprem e quando ele está sempre disponível as pessoas acabam por deixar para depois nós sabemos que o ser humano principalmente na parte da educação ele tende a deixar para depois certamente você tem muitos livros aí que um dia vai ler um dia vai ler e está sempre a deixar para depois então mas o perpétuo não funciona 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 muito bem nós aqui temos implementado cada vez mais ainda não funciona com a mesma performance do lançamento a maioria dos números que vocês viram ali 90% é lançamento os outros 10% é perpétuo são estratégias de vendas perpétuo que estão a funcionar relativamente bem mas ainda não atingem os patamares que nós queremos como a parte do lançamento mas recapitulando este quinto ponto quais são as melhores estratégias de vendas quer vender a sua primeira turma abra um grupinho do whatsapp comunica que vai abrir o seu curso chama as pessoas para o grupo e depois quando abrir manda o link para as pessoas se inscreverem e tenha os seus primeiros 10 alunos estratégias mais avançadas temos a estratégia de lançamento e estratégia de perpétuo Luciano quais as melhores plataformas para se vender um curso online em Portugal bom a mais conhecida de todas é a Hotmart é uma plataforma uma das maiores do mundo da venda de cursos online e ela está também presente em Portugal com uma equipa para atender com uma equipa portuguesa inclusive para prestar suporte nós vendemos o nosso curso o print que vocês viram foi da Hotmart existem outras opções que algumas pessoas acabam por usar o próprio Stripe por conta das comissões etc mas lembrando o Stripe não é uma plataforma criada para infoprodutos é uma plataforma para várias várias funcionalidades a Hotmart ela é muito focada em infoprodutos acredito que 99,9% das vendas de Hotmart seja de infoprodutos então ele tem toda uma segurança tem toda uma personalização na parte do próprio checkout na parte das vendas que aumenta muito a sua taxa de conversão a sua taxa de vendas então se vai fazer um lançamento eu recomendaria usar a Hotmart para uma questão de segurança nada pior do que preparar um lançamento de uma turma inteira e depois sei lá usar uma plataforma como o Stripe e ela no dia não funcionar porque aquilo não foi feito para infoprodutos e além disso o Hotmart é mais simples de se criar tecnicamente falando tá? Boa! Luciano eu preciso criar um curso para viver de curso online ou não? basta que sei lá eu lance uma mentoria e já resolve quando nós falamos aqui de curso online nós temos a possibilidade de infoprodutos o que são infoprodutos? infoprodutos envolve cursos também mas envolve mentorias por exemplo então no meu caso eu tenho uma mentoria que é a mentoria para gestores de tráfego que ela é um misto entre um curso e uma mentoria na qual os alunos quando entram eles têm aulas gravadas e têm aulas em direto também e têm uma equipa de suporte têm aulas de tira dúvidas extremamente completo então assim Luciano eu preciso só através de cursos que eu consigo viver do digital de vender o meu conhecimento? não existe também a possibilidade das mentorias que vocês podem vender vocês podem vender as mentorias com início e fim como exemplo que eu dei de 3 meses ao fim de 3 meses acaba podem vender mentorias como a nossa que são mentorias anuais então a de cada ano renova ou podem vender cursos que a pessoa tem acesso e tem tudo gravado ali naquele momento existem vários formatos quando nós falamos de venda de curso online mas os mais conhecidos são cursos e mentorias Luciano como é que eu dou suporte aos meus alunos? ok então vamos lá vamos entender vamos recapitular um pouco até aqui até porque o vídeo já está com os seus 15 minutos e foi muita informação debitada em muito pouco tempo então já mostrei para vocês o seguinte que em Portugal há mercado já mostrei também como é que vocês decidem como é que você decide o que vender no seu curso porque é que um curso é melhor que um ebook já mostrei também que não precisa gravar o curso antes já mostrei também quais são as melhores estratégias de vendas e como é que pode usar uma estratégia simples para vender os seus primeiros cursos quais as melhores plataformas do mercado para vender em Portugal e quais são os formatos na parte do curso mas Luciano como é que eu dou suporte aos meus alunos? ok eu comecei tive aqui os meus primeiros alunos como é que eu dou suporte? isso tem algumas possibilidades isso é a possibilidade de fazer um grupo de whatsapp por exemplo para suporte e para uma primeira turma com poucos alunos pode funcionar perfeitamente bem pode criar um grupo de facebook também para suporte dos alunos pode ser uma plataforma interessante mas ela exige uma dinâmica muito boa da parte para manter o grupo ativo porque senão as pessoas deixam facilmente de ir ao grupo de facebook ou pode prestar o seu suporte via email nós por exemplo para tudo que seja suporte técnico de plataforma de pagamentos etc todo o suporte é via email funciona redondamente bem funciona muito bem no facebook mantemos o suporte para dúvidas dos alunos relativamente à profissão de gestor de tráfego então esse é um ponto e outra coisa é Luciano voltando aqui um bocadinho à parte do suporte desculpem Luciano qual é que é a melhor opção se vocês estão a começar a primeira turma grupo do whatsapp do whatsapp pode servir perfeitamente sabem que ele não tem escala para um atendimento melhor de suporte a alunos dinamismo etc grupo de facebook funciona melhor Luciano telegrama recomendas? não não acho que faça muito sentido porque ele cai no mesmo problema com whatsapp como é chat é só chat então daqui a um bocado vocês têm 200 alunos e não se pode estar naquele grupo porque ninguém consegue acompanhar as mensagens e o facebook acaba por filtrar um bocadinho mais então através do email funciona muito bem suporte via email e é possível guardar um histórico muito tranquilamente pelo email a ferramenta que eu uso que eu recomendo a todos chama-se help scout eu gosto muito eu tenho uma inveja de quem criou esta ferramenta porque ela está perfeitamente desenhada recomendo muito 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 e último ponto Luciano quanto é que eu devo cobrar pelo meu curso? aí depende depende de alguns fatores por exemplo primeiro da concorrência quanto é que a concorrência à volta está a cobrar pelo seu curso? quando eu falo da concorrência eu quero ter muito cuidado com este aviso porque há muitas pessoas que acham ok eu vou analisar a minha concorrência então eu vou cobrar mais barato desta forma eu vou ganhar no preço desta forma eu vou ter mais alunos nos cursos online isso não funciona porquê? porque quem compra o curso online de determinada pessoa ele compra pela pessoa pela qualidade do curso por aquilo que ele promete e não só pelo preço porque uma das principais objeções do curso online não é só o preço é o tempo e as pessoas vão comprar de quem elas se identificam através dos conteúdos do YouTube através dos textos do blog através do conteúdo do Instagram etc então muito importante quando eu falo olhar para a concorrência não é para isso é para entender o seguinte ok fulano cobra aquilo por aquele curso eu vou conseguir entregar um conteúdo muito melhor um material muito melhor então talvez eu possa cobrar o dobro? se sim talvez possa fazer sentido ou então não o meu curso vai ser mais express sei lá o fulano vende por 400 um curso de acompanhamento de um ano eu vou vender aqui um por 200 um acompanhamento intensivo só de dois meses ok aí já faz sentido pensar em reduzir o preço agora pensar em reduzir o preço só para ganhar da concorrência não vejo grande sentido então a primeira coisa é olhar para a concorrência entender o contexto na qual o seu curso se enquadra o segundo ponto é entender que se for cobrar em menos de 100 euros é muito difícil a sua conta fechar tanto nos lançamentos principalmente nos lançamentos e no perpétuo também um bocadinho principalmente nos lançamentos para um curso para a conta fechar quando nós falamos da estratégia de lançamento capturar leads vender etc o seu curso tem que ser vendido pelo menos por uns 300 euros então muito cuidado muita atenção o valor aqui é de extrema importância você não pode vender algum curso por mil euros pode só saiba que quanto mais alto o seu preço recebeu menos ou menos você vai ter mas não quer dizer que a sua faturação seja menor então é um misto entre a concorrência o seu posicionamento e as estratégias de vendas que você vai usar o que é que recomendo faça um benchmark faça um estudo do mercado uma coisa bem simples que vocês podem fazer é faz um story se você já tem esse vosso potencial na vossa audiência faz um story seguinte olha fulanos eu estou a pensar em lançar um curso sobre isto quanto seria o preço que vocês estariam dispostos a pagar por um curso desta área então x, y, z e d e pede para as pessoas votarem o valor médio pode ser o valor do seu curso por exemplo já dá para ter aqui uma ideia outra coisa é quanto tempo eu vou querer investir neste curso porque às vezes pode ser um dinheiro que você vai ganhar a part time e se puser um preço muito baixo vai ter uma grande quantidade de alunos um grande trabalho e pode ser que isso não seja conveniente então talvez faça mais sentido por um preço um bocadinho maior para ter menos alunos menos trabalho mas uma rentabilidade interessante então depende de muitos fatores aqui quando nós falamos em vender um curso online eu espero que vocês saiam desta aula com uma visão muito melhor do curso online em Portugal se gostou dê o seu like deixe o seu comentário com a sua dúvida é um tema que eu estou a entrar mais aqui no canal então eu quero entender as vossas dores as vossas dúvidas para eu poder criar conteúdo e acreditem eu olho todos os comentários que vocês deixam aqui e tenho de responder a todos sou Luciano La Roça então espero vê-lo no próximo vídeo